Manda o mano cuidar do bandeirão do Corinthians que jogaram no lixo. Jogaram no lixo? É uma vergonha. Quem jogou no lixo? A diretoria do clube. A diretoria do clube. Aquele bandeirão aí que estendiam na leste, sabe? Quando o Corinthians geralmente fazia mosaicos, algo do tipo. Subia lá um bandeirão, acho que estava escrito o time do povo. E esse bandeirão foi encontrado, Benjamin, num depósito de lixo na zona leste de São Paulo. Um dos funcionários avisou um integrante, se eu não me engano, acho que da Pavilhão 9. Esse integrante foi lá e retirou o bandeirão de lá. E esse bandeirão está agora aos cuidados da torcida. Mas isso prova, Benjamin, o quanto o Corinthians é desleixado como instituição. Porque um bandeirão de um clube, por mais que você possa aposentá-lo, talvez aí por... Já está realmente muito usado, ou já não tem mais uma condição de uso, por qualquer motivo rasgado. Cara, o clube deveria dar um fim mais digno para o seu material oficial do que realmente desprezá-lo num depósito de lixo. Isso prova o quanto o Corinthians é tão incompetente, administrativamente falando. Mas para um time, Benjamin, que às vezes é acionado na justiça, tem contas penhoradas por causa de dívida de 80 mil reais, 100 mil reais, a gente vai esperar o quê? Que coloquem, por exemplo, esse bandeirão no museu? Acho pouco provável. Diretor de clube, Benjamin, diferente de torcedor de verdade, ele não liga para o clube. Ele está lá muitas vezes pelo status, muitas vezes por interesses pessoais, do que realmente amor. Mas enfim, esse é um papo para outra hora.